Música O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus foi a região de Cesareia de Filipe E ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista Outros que é Elias Outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas Então Jesus lhes perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias, o filho do Deus vivo Respondendo, Jesus lhe disse Feliz és tu, Simão, filho de Jonas Porque não foi um ser humano que te revelou isso Mas o meu Pai que está nos céus Por isso eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra construirei a minha igreja E o poder do inferno nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo o que tu ligardes na terra Será ligado nos céus Tudo o que tu desligares na terra Será desligado nos céus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Ouvimos a resposta de Pedro A respeito da pergunta de Jesus Jesus perguntou a eles Mas também pergunta a nós Pedro disse Tu és o Messias, o filho do Deus vivo E logo em seguida ouviu de Jesus Tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei, construirei a minha igreja O próprio Pedro Na leitura que nós ouvimos Na primeira leitura Ele lembra que todo cristão Consciente da sua missão batismal Tem o compromisso E a responsabilidade De cuidar com o amor Do povo de Deus E cuidar desse povo Sem fazer uso do poder dominador Sem ser ditador Todos os que exercemos Algum serviço De liderança na comunidade Na igreja Devemos estar a serviço Dessa mesma igreja Numa atitude De espontaneidade De serviço De generosidade De coração Não Por obrigação Ou como se fosse Um peso para nós Mas na disponibilidade De servir Conforme nós ouvimos Na primeira leitura O salmo Nos dá a segurança De que Se o Senhor É o pastor Que nos conduz Não devemos nada A temer Ele É a nossa segurança Ele é o nosso refúgio A nossa proteção Nada nos faltará Diz o salmo E no evangelho Temos Essa riqueza Da Profissão De fé De Pedro Jesus Por isso Passa a ele A missão De acolher Com amor Todos Os que se aproximam Da igreja Os que se aproximam Da palavra Nós temos o hábito Todo dia 22 de cada mês De celebrar Em honra A Santa Rita de Cássia Padroeira Da nossa paróquia E hoje Temos a graça De celebrar Também Esta festa Da cátedra De São Pedro Apóstolo A cátedra É um trono Uma poltrona Podemos dizer E com a palavra Cátedra A liturgia Entende o lugar De onde Pedro Exerceu A sua função A sua missão De mestre E guia Da igreja Conforme as palavras Do próprio Jesus Cristo Tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei A minha igreja E logo em seguida Jesus diz a Pedro Apacenta As minhas ovelhas Cuide Dos meus cordeiros Em outro texto Da palavra Cátedra Deriva também O termo Catedral Igreja maior De onde O bispo Ensina E preside A comunidade Dos fiéis Em toda Diocese Mas e Pedro Quem é Pedro Ou quem foi Pedro Entre todos Os homens Do mundo Pedro foi o escolhido Para estar À frente De todos os povos Chamados À fé Estar diante De todos Aqueles Que são chamados Apóstolos E diante De todos Os padres E bispos Da igreja Ele é o primeiro Dos apóstolos É sabido Que no povo De Deus Há muitos Sacerdotes Há muitos Pastores Mas Pedro Conforme ouvimos No evangelho É o verdadeiro Guia De todos Aqueles Que tem Cristo Como modelo De fé A seguir Ele é o modelo Aos discípulos O senhor Pergunta Qual a opinião Dos homens A respeito dele E a resposta Dada Nós ouvimos Que parece Não ter sido Suficiente Para Jesus Por isso Ele Pergunta Aos discípulos Para vós Quem sou eu E Pedro Foi o primeiro A reconhecer O senhor E também O primeiro Na dignidade Apostólica Pedro disse Tu és o Messias O Cristo O filho Do Deus vivo E logo em seguida Ele ouviu De Jesus Feliz És tu Simão Filho de Jonas Porque não foi um ser humano Que te revelou isto Mas o meu pai Que está nos céus Com isto Jesus está dizendo Pedro Você é feliz Porque meu pai Te ensinou Você é feliz Pedro Porque você Não se deixou Iludir Pela opinião Humana Ou pela sabedoria Do mundo E logo Jesus acrescenta Como o pai Manifestou a você A minha divindade Eu vou manifestar A você A sua dignidade O pai Revelou a Pedro A divindade De Jesus E Jesus Revela A Pedro A dignidade Dele Quando diz Tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei A minha igreja E o poder Do inferno Não poderá Vencê-la E nós Também Possamos ter Essa grande Convicção Em seguida Jesus Disse a Pedro Eu te darei As chaves Do reino Dos céus Tudo que tu Ligares na terra Será ligado Nos céus O que desligares Na terra Será desligado Nos céus Chaves Você tem chaves? Garanto que Todos nós Temos uma chave No bolso E qual é A finalidade Dessas chaves? Carregamos Por todos os lados Chaves de carro Chaves da casa Chaves de moto Chaves na cabeça Que são senhas De cartão de crédito De celular De computador E outras coisas mais Tudo isso É importante Para a nossa Própria segurança Mas a chave Da qual Estamos falando É Pedro Com a sua Belíssima profissão De fé Não podemos Paupar Não podemos Ver Mas podemos Sentir Esse carinho Essa ternura Que Pedro tem Pela igreja E pelo reino De Deus Por causa Da pessoa De Jesus Cristo A ele foi Dada a chave Do reino Dos céus Para abrir a porta Para mim E para você Mas você tem A chave E qual é Essa chave Que vai abrir O céu Para mim E para você Nosso comportamento Nossas atitudes A vivência A vivência Do amor A prática Da justiça A vivência Da verdade O arrependimento Sincero A conversão O perdão Dado e recebido A resposta A resposta A tantas dúvidas Está na palavra De Jesus Que diz O que ligar Diz Na terra Será ligado Nos céus O que desligar Diz na terra Será desligado Nos céus O que quer dizer Isso Quer dizer Que toda ação Que fizermos Aqui na terra Boa ou má Terá repercussão No céu Terá repercussão Boa A nosso favor Se as nossas ações Forem boas Terá repercussão Má De acordo Com as nossas Má ações E você sabe Que Deus aceita A tua A minha A nossa decisão E sabemos Que Deus é justo Ao julgar Jesus O crucificado Que ressuscitou É o fundador O fundamento E a pedra Angular Da igreja Foi ele Quem escolheu Pedro Para ser o primeiro Papa Da igreja Não pelo poder próprio Ou pela sua própria vontade Mas iluminado Pelo Espírito Santo Porque o Espírito Santo É a alma Da igreja O Espírito Santo É o poder Que faz com que o Papa Não seja autoritário Não seja dominador Mas é o Espírito Santo Que dá essa autoridade Que vem do alto E é referência No mundo Onde muitos Ainda não sabem Onde está a verdade Que São Pedro Irmãos e irmãs Junto com Santa Rita De Cássia Esteja intercedendo Por nós Nos iluminando Nos fazendo entender Sempre mais Esse compromisso Da vida cristã E a nossa missão De batizados Que assim seja Onde está a verdade Que assim seja Onde está a verdade Que assim seja